Muita gente me pergunta, BG qual é a sua câmera? BG quais são os seus sliders? Passa pra gente suas configurações e no vídeo de hoje eu vou passar as melhores configurações pra você jogar o FIFA. O meu nome é Alisson e você está no canal do Cortella. Já sabe, se gostar do vídeo, deixa seu like, o like do latim gaudil, que significa contentamento, pelo francês joie, que significa alegria, e todos ficam alegres quando tem muito like. Se inscreva se não for inscrito, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhum conhecimento. BG é fute a conhecimento também. Bom pessoal, eu decidi fazer esse vídeo por quê? Porque eu vejo muita gente nos comentários me pedindo qual a câmera que você usa, qual os seus sliders, como que você joga o FIFA, estou gostando de ver sua gameplay assim, quais configurações me passa. Então esse vídeo vai servir de link pra eu responder todo mundo. Então é importante que esse vídeo tenha até uma certa boa visualização pra um monte de gente pegar minhas configurações e conseguir jogar o melhor FIFA, extrair o melhor FIFA, claro, na medida do possível. Lembrando que a gente é parceiro da UNITV, um aplicativo muito legal pra você que quer assistir os jogos do Brasileirão, da Liga Inglesa, Liga Espanhola, enfim, ver o Barcelona de Albameyan e companhia, na verdade, Lewandowski e companhia, enfim. Links aqui embaixo na descrição. Você ainda vai ter uma biblioteca gigantesca de filmes, jogos, séries, tudo isso num único aplicativo. Você tem sete dias pra testar de graça. Vai lá, testa, dá uma chance. Testou os sete dias? Poxa, cara, fiquei com vontade de fazer um plano. Faz um plano anual, você vai ter tudo do melhor, do esporte, entretenimento, tudo aí, por um preço muito melhor que a Netflix. Bueno, vamos então à primeira parte desse, entre aspas, tutorial. A gente vem aqui em opções, a gente vem em... não, não é personalizar controles. Entrei errado. A gente vem em opções do jogo, certo? E eu vou mostrar a minha câmera pra vocês. Transmissão TV é uma câmera próxima. A altura da câmera, 20, zoom, zero. Por que tão alto e sem zoom? Porque essa transmissão de TV já é perto. Mas eu gosto de jogar ela perto, mas personalizado. Então você pode ver os jogadores, né? Você consegue se desvencilhar da marcação e marcar melhor, na minha opinião, com essa câmera. Pra... eu que sossego, né? Eu acho que eu consigo marcar melhor com essa câmera. E aí você tem que treinar um pouco, olhar o radar. Com essa câmera você tem que treinar pra olhar o radar, certo? Pessoal, pra mim essa câmera funciona muito bem. Sliders no FIFA. De novo, a gente vem em opções do jogo. Aí você vai no R2, mudando ali. E você pode personalizar o seu jogo. Vocês podem pausar, certo? Pra copiar. Anota aí no bloco de notas do celular. Sei lá. Manda na mensagem da sua namorada, da sua crush, pra puxar assunto com ela. Olha só a BGFUT. Dicas de namoro. Vai lá. Cola na conversa de alguém. Bota no bloco de notas. Vai lá. Anota tipo assim. Só vai anotando os números. 51, 50. Que aí você vai fazendo na ordem, tá ligado? Então, eu quero explicar um pouquinho dos meus sliders. O que eu faço em cada coisa. Eu deixo o jogo no lento, certo, pessoal? Deixo o jogo no lento. Tiro velocidade de passe. Tiro velocidade de chute. Porque aí os jogadores demoram mais pra executar os passes e chutes. Porque o FIFA, raiz, o FIFA, como ele vem, default. Os jogadores chutam mega rápido. Passam mega rápido. E isso é irreal. O que nós buscamos aqui é consertar o FIFA, não é mesmo? O posicionamento de movimentação da CPU eu aumento um pouco, tá? Eu aumento o posicionamento de movimentação. A marcação da CPU eu deixo ela mais colada em mim com esses sliders. Por quê? Por que eu faço isso? Pra criar um nível a mais de dificuldade. A CPU, ela vem mais pra cima. Ela aperta mais o jogo. A gente precisa pensar mais rápido. Nessas configurações, basicamente, o jogo fica mais lento, mais cadenciado. Mais bonito. Os passes são mais bonitos. Os domínios são mais bonitos. Até pela quarta décima atualização que deixou o jogo menos pior. Acho que dá pra usar esse adjetivo. Os sliders são fundamentais. Dificuldade do jogo. Aqui eu deixo no internacional. Pra algumas pessoas pode ser difícil, pra outras pessoas pode ser mega fácil. Se você não mexer em nada e deixar o jogo no internacional, tenho certeza, vai ficar mais fácil. Por quê? A máquina não acompanha corridas no internacional. Ela não marca tão bem e toma muito drible. Vocês lembram dos sliders no nosso passo anterior? Os sliders servem pra corrigir algumas deficiências da máquina. Ou seja, botando a máquina pra marcar mais perto, vai ser mais difícil de jogar os jogos. Botando a máquina pra marcar mais, melhorando a marcação, você vai ter o quê? Na minha visão, o resultado perfeito. A máquina vai ser agressiva, vai te agredir, vai fazer gol, vai roubar bola. Só que ao mesmo tempo vai tomar drible. Você vai achar algumas bolas interessantes pelo meio. E se você jogar com um time ruim? Nossa, quer dizer então que pra jogar o FIFA tem que jogar com um time ruim? É. Eu acho isso ridículo, né? Mas pior que a verdade. Fica muito melhor você jogando com um time ruim. Ou com alguns jogadores ruins. Eu acho que fica bem mais interessante a sua experiência. Então, o internacional e os sliders vão compensar. Como eu falei pra vocês, jogo no lento, tá pessoal? Você pode modificar as configurações do seu jogo. Porque no lento, nossa, vai ficar muito carenciado. Não, cara, pior que não fica. O FIFA, ele naturalmente é tão rápido que você bota no lento. E eu vou deixar agora a gameplay de fundo pra vocês. Manos, fica assim ó. Perfeito na minha visão a cadência do jogo. Fica perfeito. Beleza, BG. Com esses sliders eu arrumo o FIFA, não tem mais patinação? Então, infelizmente não dá pra corrigir isso, tá pessoal? Mas eu acho que, sinceramente, a patinação reduz até um pouco. Pra você aí que tá no hype do FIFA 23, eu não achei lá grandes coisas esse FIFA 23. Então, capaz mesmo de você ficar no 22. Pode ser bem interessante de você ficar no 22 e mexer nos sliders. Pra você que não quer gastar tanto. Eu, sinceramente, assim, se eu ver que o jogo é pura patinação, eu não vou comprar, tá pessoal? Vou seguir o canal aqui com notícias, sem jogar o FIFA, porque, ah, o seu canal é de FIFA, você não vai comprar o FIFA. Cara, se não tiver bom, eu não vou comprar. Se não tiver, assim, comprável, vamos dizer, 300 reais. Tem que ser um jogo razoavelmente bom. Se reduzir bastante aí essa patinação, eu vou comprar. Porque, assim, o FIFA é um jogo que me agrada, é um jogo responsivo, tem coisas legais. Mas, se seguir essas animações horríveis, eu vou estar sentindo, assim, cara, eu vou estar gastando tanto dinheiro num jogo que não teve tanto investimento nas coisas que eu gostaria. Sabe? Eu pensaria dessa forma. Enfim, pessoal, esses são os sliders. Essas são as minhas configurações. E eu tô curtindo muito jogar assim. Não vou dizer assim, nossa, o FIFA tá perfeito. Mas, pego o FIFA, jogo quatro, cinco partidas do modo carreira, consigo jogar essas partidas sem me estressar tanto, né, sem ficar tão incomodado com a gameplay do jogo. E, pra mim, é o que me fez voltar a jogar o FIFA. Foi isso que eu fiz. Não tá uma gameplay perfeita, consertadinha, tudo bonitinho, mas tá bem melhor do que tava antes. E você? Se você já testou esses sliders, comente aí. Comente seus sliders aí embaixo. Se você tem alguma contribuição, também é importante, comente aí. E, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. Assim você fortalece o nosso trampo aqui no YouTube. Falou, grupos! E, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. E aí, deixe o like se você gostou do nosso vídeo.